Vindo do extremo leste, tá ligado? Independente da quebrada, o sonho é ver a família bem Os amigos de verdade pro grandinho, saca? Mas a fita é uma só, mano, sonhar não custa nada, irmão Então vamos pra cima, que por mais que a nossa fé não seja de jovem Tá lá em cima, sabe o que nós passamos É no chão sempre No toque de caos caro Já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é curta Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a sério No toque de caos caro Já não ligo pro que falam Sou gigante Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a sério Joias não pulso nem destaca Olha o brilho onde eu piso Eu me sinto iluminado É só disso que eu preciso Bem-me que bem tá do meu lado Quem diria esse menino Dos futebol descalço naquela rua Pros palcos do mundo e sorrindo Humildade desde o berço Tenho tudo o que mereço Levantei de várias quedas Foco desde o começo Já tava escrito e eu não vi Fechei a cara e persisti Hoje é tudo no meu nome Jogo gravina e saí No toque de caos caro Já não ligo pro que falam Sou gigante